Juntem-se a mim! Guardião, no início de todos os guardiões, cada aliado adjacente a eles ganha 40 de armadura. Essa armadura pode acumular. Parece bom, hein? Parece bom. Vamos ver o quão roubado está isso, hein? O quão roubado estão esses guardiões. No início do round eles ganham armadura. 65, 120, 75, 135. Meu time fica muito duro, bicho! Todo mundo fica muito duro. Normalmente. E aí Master? On? Seu fim está próximo. Eles irão se arrepender. Parece que isso aqui está bem legal mesmo. 40 de... Minha rank de DFT não está funcionando muito foda, por que não? Não. O Modern Care está com 115 de armadura, velho. Nossa, está muito ignorante essa parada. Guardião. O Guardião está muito ignorante, velho. Eles colocaram skins nesse modo de jogo? Não. Sem skins. Nada de skins. Nada de skins. Nada de skins. Eu estava ali embaixo e agora eu estou em terceiro de novo. Olha o Mordecaiser com 115 de armadura. Ignorante demais, velho. Cara. Vamos abusar de Guardião. É o esquema. Me contrata o Riot. Eles iam ganhar muito. Eles iam ganhar muito, muito, muito. Eles iam ganhar muito dinheiro. Ganhariam enormes quantias de dinheiro. Aquele espátula, velho. Espátula Hunan. Não vai sobrar. Sou penúltimo a escolher. Peguei o Dragon, mais dois. Depois me libera. Opa! Espátula. Espátula Hunan na Ashe. Vai espalhar o buff de... Tanto static quanto... Quanto... Red. Tá bom. Vai ter que ser o Varus então. Puta merda. Terá que ser o Varus. Vocês acreditam nisso? Queria colocar o Hunan na Ashe. Ah, não sei se eu vou fazer isso. Deixa eu esperar mais um espátula no outro round. Sim, sim. Sim Shell. Cara, Guardião tá muito forte. Guardião tá absurdo. Tá grosseiro. Vamos ver a ult da Leona. Diminui a velocidade de inimigos. Tá no centro do empate atordoado. A quantidade de armadura que eu ganho aqui é ignorante demais. E aí TX? Aqui tá tudo bem velho. Hummm. Eu fui moldada pela Inverno. Darius. Aqui é ela. Peguei bronze de 1 agora. Deve estar bronze de 2 eu acho. Olha a Leona com 95 de armadura. Eu acho que eu posso colocar de um jeito um pouco mais inteligente isso aqui. É só bombar o máximo de armadura. A Ashe tava com 80. Caiu um pouco agora. Nossa. Velho, Moonlighter é muito bom né velho. Essa trilha do Moonlighter é absurda. Cada um dos aliados adjacentes. Sempre traga Brawl. Sempre traga Brawl. Itens. 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 Droga. Achei esse joguinho bem ruinzinho. O que você joga normalmente? Quando a coisa ficar veia, você chama Brawl. É bem chato. Que isso velho. Estrategia. Muito mais. Nobre fantasma. É mais legal de jogar do que assistir. Vem jogar então. Vem jogar então. Vovo vovo vovo. Camo joguit. Camo jogar. Sempre traga Braum. Ah você joga card game e está achando isso aqui chato. Ok, nenhum problema, vamos julgar né, vamos julgar, card game. Sempre traga Braum. Mundo difícil lá fora. Estou sem PC chegando dia 12, fudeu, entendi. Legal. BOOM, 115 de armadura. Que grosserice velho. Braum, ela não consegue me matar velho. Guardião está completamente ignorante. Joguei o relógio enquanto percebi que estava funcionando, achei legal demais. Mas assistir era tenso. É, mas a live nem sempre é assistir né, nem sempre é pelo jogo na verdade. Mas eu entendo, tudo bem. Manda bala. Vocês assistem enquanto for legal, se não for legal não assiste. Joga, vai jogar outra coisa, não tem problema. Vai dar bom também. Mas quando o streamer é gato, a gente assiste a si mesmo. Ah velho. Fico até, fico metido assim. E aí Franzinha, como vai? Tudo bem? Olha os assassinos aí. Vamos ver se os assassinos conseguem me assassinar com 115 de armadura. Grita mais que está pouco. Grita mais que está pouco. Cadê? Grita mais que está pouco. Ok. Ok. Vamos subir aí. E aí Moreno, tudo bem? Metido assim. Tudo de espátula. Espátula eu coloco mais uma unidade no campo. Aí seria bruto. Me solta. Arco, né? Arco, né? Solta, Rito. Sempre traga brau. Mundo difícil lá fora. De boinha, fazendo mini janta. Caminhando, pré caminhada e me entretendo com você. Se entretenha comigo, gostoso. Indrid. 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 Ah, eu podia colocar um furacão de Hunan aqui velho. Porque eu acho que não vou pegar espátula tão cedo. Vou esperar o round de item. Aí eu decido. Se vai Hunan, se vai... Opa! Quase que eu fiz cagada. Vou ler um Static aí, brother. Elementário e Feiticeiros com TF parece forte. Brother, nada pra tá mais grosso que Guardião. Nada tá mais grosso que Guardião. Esse dano aqui eu tomei antes de fechar Guardião. O dano de armadura que a gente tá colocando aqui é insano, velho. E ninguém pega, velho. Leone Brown. Ninguém. Tá ligado? Ninguene. Vou colocar um minso aqui. Ninguém pega. Sempre traga brau. Mundo difícil lá fora. Para muitos tempem. Vou botar uma merda agora. Armadura, Lu? Armadura. Armadura. Não é qualquer armadura, é 115 de armadura. É como se tivesse duas coraças de espinho. Fala isso pro Brand 2. O Brand 2 que não consegue ficar vivo até lá? Uhum. Vamos junto aí. Um Brand 2. Vamos logo. Se tu pegar um time com muito mago no inimigo. Mago não é meta. Mago seria o counter disso aqui. Assim como o nobre. Ainda assim o mago tem que dar dano físico para carregar a mana deles. Tá ligado? Ainda assim tem que dar dano físico para carregar a mana. Então fica meio que... Vamos ver os itens aqui. Tá. Vamos de Hunan e Morelo. Hunan e Morelo. Virou um mago meu Varus. Quase que literalmente um mago. Quase que literalmente um mago. Já dizia o Vedito, miserável é um gênio. E aí tipo, quando você tem tranquilidade, na verdade assim... Independente do que que... Talvez isso não orne tanto no fim do jogo. Mas a tranquilidade que isso te dá durante o jogo... Tá ligado? É... Deixa você desenvolver uma economia que é... Cabulosa, velho. Você fica simplesmente tranquilo com tudo. Ó o Brown aqui. Os caras vão de base, ó. Vum, 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 vum. Um... Murilo não me come?! Que isso bicho? Que tipo de murilo é esse? Que isso velho. Como assim? A vida é nossa. Murilo não me come? Que isso que você está... Que isso bicho? O cara tá cheio de unidade nível 3 Vamos ver se a gente aguenta Porém, 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 vai tomando, vai tomando, vai tomando Sem as mãos, só do Debbie, e aí no Snow Vicks? As trevas devem ter a mim Melendita é enorme Faço o Devil Olha a sequência de vitória, 7 já Irei assolar a todos Leona 2 E aí no Snow Vicks? Ainda tá ruim, Dante? BOOM! Armadura pra galera Passar de level eu coloco uma Seju ainda Aí o negócio fica bom Brawn sobe muito dano, velho Ué, diga para o Brawn Diga para o Brawn de 2, cadê o Brawn de 2? MF, o que eu faço aqui? Gostaria de espátula, eu gostaria de arco Gostaria de espátula Gostaria de um arco Podia ser resistência a magia também Coloca no Brawn na Não Peguei espátula Fazer outro Furacão de Runan Na Ash Da Debbie na cara deles Furacão de Runan Da Debbie na cara deles Poderia ser da Vayne na verdade o Runan Olha os assassinos aí Olha os assassinos aí Vamos ver se eles conseguem me matar com 115 de armadura Não dá nem dano, velho Ó Morreu ninguém Morda level 3 10 9 Sequência de Vitória Economia grosseira demais Sempre traga Brawn Mundo difícil da frente Vamos logo Sempre traga Brawn Eu to roletando e to comprando tipo assim ó Porque tá fácil É exagero meu 40 de armadura 40 de armadura no Mordecaise Isso aqui tá muito grosso Eu antes Tengo o static para matar essa Estra doidona aqui atrás aaa Dona pra você Siiii Juntem se a mim E se eu deixar junto, vou arriscar aqui, vou deixar junto para buildar armadura, eu acho que não tanca o, não é, vai tancar não, acho bobagem até, né, tancar o dragão, poderia, poderia se deixar, morrer de kill da leona, mas eu acho que não vai congelar o dragão, se a gente congelar o dragão, tá sempre, na próxima vez, vá congelar a sua avó, 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 vá congelar a sua avó. Los bares, tá passando por level 9 já, preciso de tanto dinheiro, preciso de tanto dinheiro, vou ganhar esmagando na economia... E aí? E calmo? Voltou? Tá calmo ou tá estressado? Olha o Naaa Fletha do Varus . Tchau tchau Que isso Draven? Foi de base Tô com fome Sucinho também Foi de base Colocou uma Seju ali Cara, olha isso Vai ver o máximo Seju Acabou o jogo Endgame O famoso Avengers Endgame Dá pra meter outra Leona aqui E fazer mais armadura Pode crer no lugar da Seju Eu não preciso Seju na real Dá pra meter mais armadura É ignorante demais Foi de base Ok Acabamos de descobrir um metagame Absurdo Marco Felizardo aliás Que mandou bala Créditos Marco Felizardo Sempre traga brau Olha o Brand aqui Sempre traga brau Não precisa da Seju Exato Olha aí Esse aqui vai ficar com 400 de vida Cara, eu nunca pensei em tirar uma Seju Pra colocar os na unidade 135 de armadura Vamos ver Me congela aí Seju Ganha de mim Ganha Olha, tudo congelado Tudo congelado Tomando dano E não morre 3 segundos de congelamento Tá bom, velho Sempre traga brau Tá bom, velho Três Sos Marah 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 Obrigado.